Ó, hoje eu vou ensinar pra vocês uma forma de fazer formulário, de uma maneira bem legal. Meu nome é Jacalby Moura, vocês já estão na Flutuera, no meu canal de Flutuera do Brasil, e esse é o curso de férias. Ô, vocês feriaram, né? Pelo menos uma semaninha, né? Eu tô estudando pra caramba. Saí da minha zona de conforto, foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, mas antes aqui, né, pra ajudar um bora de mel aí que tá querendo saber, assim, a forma legal de fazer formulário, temos até uma live aqui também no canal, vou deixar aqui disponível aqui, ó, se você for membro, você consegue assistir. E aqui eu vou deixar algumas outras dicas, vai complementar aquela live lá. Então, é importante ver a live ali, tá bom? Ó, vai ser um vídeo rápido, mas, ó, já tô com o projeto... Vai ser um vídeo rápido, vai dar 40 minutos. Mas eu tô com o projeto aberto aqui, eu quero explicar devagarzinho, sem problema nenhum, mas... Desde o começo. Vamos pensar até um pouco em CleanArk também, né? Só pra gente brincar um pouco, né? Fazer um formulário baseado, enfim... Em CleanArk ali. Então, vamos fazer um cadastro de, sei lá, de qualquer coisa que a gente queira que seja um cadastro, né? Pensando na nossa regra de negócio, talvez um cadastro simples e rápido que a gente possa fazer é o famoso cadastro de produtos. Mas, é... O produto tem, ó... Tem coisas ali que eu não queria... É muito simples ainda. Então, talvez, vou botar aqui um cadastro... Um cadastro de pessoa, né? Um cadastro de pessoas, assim, pra ficar bem de boa, né? Então, dentro do meu domínio, como a gente já sabe qual é a regra de negócio que a gente vai representar, a gente vai representar a pessoa. Então, a primeira coisa que a gente faz é a famosa entidade. O que é a entidade, né? Ai, ai... Saudades de CleanArk.tectory. É uma classe que é... Não é Product, né, mano? É Person. É uma classe que ela, basicamente, tem um identificador, né? E, através desse identificador, você sabe que esse cara, ele é único. Então, uma entidade, ele costuma ser algo único. E, ele representa a regra de negócio, né? Então, ele tem... Ele não executa alguma regra de negócio. Ele pode ter umas validações ou outras, e é isso que a gente vai explorar. Mas, a execução da regra de negócio, a gente vai colocar pra outro cara, né? Que é esse cara aqui que eu estou falando. É o famoso User Case, né? Vou deixar esse cara aqui parado do lado aqui, que a gente vai mexer ainda com essas entidades. É muito importante isso aqui. Nessa parte da entidade aqui, eu tenho o seguinte ponto aqui que eu tenho que passar pra vocês. A entidade, ela tem um identificador. Portanto, Person, Entity, Identificador, basicamente, seria aqui um ID. E aí, esse ID, nós temos que ver qual... Algumas pessoas estão utilizando o ID agora, então, teria sido String, né? Outras pessoas estão utilizando o inteiro e tudo mais, né? Então, seria interessante ter até um objeto que, enfim, né? Pra representar o ID. Nesse caso, vamos deixar Int aqui dessa forma, tá bom? Então, esse é o primeiro passo aqui. Logo, nós temos um padrão que representa a entidade. Então, o que eu recomendo quando você tem um padrão? Tentar criar um contrato pra que todas as classes sigam esse mesmo padrão. Então, por exemplo, se eu vim aqui no Libre, eu vou botar aqui uma parte chamada Core. E dentro de Core, eu vou criar um contrato pra entidade, né? Então, eu vou... Eu posso chamar de interface, né? Ou, enfim, qualquer coisa. Interface, eu vou chamar aqui de Entities. Entity. E nessa Entity, eu vou ter, obrigatoriamente, as coisas aqui no contrato que vai ter que ter em todas as entidades. E qual coisa que a gente vai ter obrigatório na entidade é o ID. Então, eu posso botar o ID bem aqui, ó. Show. Deixa eu criar o construtor aqui. Então, esse camarada aqui, ele é obrigatório que tenha, né? Ele é obrigatório. Eu acho que uma boa forma é eu manter esse cara... Não, vou deixar dessa maneira aqui mesmo. Então, eu tenho aqui a minha entidade. Então, obrigatoriamente, todas as entidades que eu vou fazer, né? Eles vão ter que adar de Entity. Isso aqui é uma padronização, tá? Todos eles aqui, ó, vai ter que ter o ID com o Int, né? No caso, com o ID. Já era essa parte. Então, aqui a gente continua representando aqui a nossa regra de negócio, né? A regra de negócio que a gente vai representar é a de pessoa. Então, obviamente, pessoa, eu vou ter aqui o name, né? Eu vou ter aqui, eu vou botar a idade. E vou botar aqui uma descrição. Dela aqui. E por enquanto, a gente vai manter só esses três, tá? Poderia ter mais coisas aqui e tal, mas vamos deixar esse cara aqui dessa forma. Eu vou transformar esses caras todos aqui dentro em parâmetros nomeados. Por que parâmetros nomeados? Porque é mais fácil de ler. Quando você está executando, um parâmetro nomeado é bem melhor. Inclusive, aqui na entidade, até para fazer com que tenha esse padrão, olha só, eu vou transformar ele nomeado também. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ser nomeado nas classes que vão herdar. Olha que da hora. Agora, como eu estou colocando padrões nas coisas. Então, essa aqui é a minha entidade. Existe um negócio que nós podemos fazer aqui, que é uma questão de que a gente chama de value object, né? Que é quando, em vez de eu ter aqui cada um desse carinha aqui, eu tenho um objeto representando cada um desses caras. Cada uma dessas propriedades. Eu falo igual um... Parece que eu estou vindo diretamente da favela aqui. Nada contra quem mora na favela. Conheço seus amigos. Tem até alguns amigos que são... Sacanagem. Mas é o que acontece. Quando nós criamos uma classe que ela fica responsável por representar a description, o age, o name, o que acontece? Nós podemos ter uma validação. Então, essa validação, ela vai ser bem mais legal para a gente. E a gente vai poder reaproveitar essa validação em todas as outras entidades. Então, é uma forma também de a gente reaproveitar. Então, a gente chama aqui de value object. Que é basicamente os valores... Uma entidade... Ela é uma entidade que ela... Como é que eu posso dizer? É uma entidade que a comparação dela não é pelo ID. Porque na entidade aqui... Inclusive, uma coisa que a gente pode manter aqui é botar aqui um... Um equitable. Apenas para o ID. Então, desse jeito aqui... A entidade... Ela está fazendo a comparação se ela é a mesma entidade através do ID. Que é o que nos importa em uma entidade. Já um value object, não. Ele basicamente é um objeto inteiro. Mas ele geralmente só tem um valor. Porque ele vai representar apenas um campo, né? E vai ter as suas validações. Ou seja... Todo mundo que for utilizar o mesmo campo... Vai poder usufruir das mesmas validações. Então, eu crio aqui nos value object. Eu vou criar aqui... A gente pode criar um... Com um nome cheio. Tem pessoas que preferem criar assim... Por exemplo, vou criar um de texto para o nome, né? Ou criar, por exemplo, um ID. Vou criar aqui ID. ID... Aí, às vezes, as pessoas colocam VO para não se confundir com outras coisas. Vou escrever value object. Eu realmente acho que não tem problema em... Em um... O sufixo... Ele ser uma abreviação. Para não escrever value object aqui direto, né? Não tem problema se for. Mas eu acho que eu prefiro assim, nesse caso. Igual o DTO, né? Em vez de escrever data transference object, eu prefiro botar DTO, né? Então, em alguns casos aqui... Ah, o Queen Code. Cara, porra, também não é para ficar deixando as coisas difíceis, né? Mas aí vai do seu coração, né? Meu coração de baiano está dizendo... Faz o ID VO, caralho. Então, vamos lá. Vou botar aqui o class, né? Então, eu vou chamar aqui de ID VO, que é o meu value object. Vou botar maiúsculo, né? Porque é o value object. Daí, esse ID VO vai representar um ID. Então, a primeira coisa que eu vou pegar é o value, né? Uma coisa que todo o value object vai ter é o value, né? Que vai representar. Por exemplo, nesse caso aqui, o value dele vai ser um int. Vou chamar aqui de value. E basicamente, ele vai receber no construtor. E aí, eu posso fazer um outro método aqui embaixo. Que ele vai... Por exemplo, eu vou chamar aqui de validate. Aí, esse validate aqui, eu posso fazer as validações que eu quiser, né? Enfim. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui o... Se eu quiser colocar aqui o... Uma validação aqui, por exemplo, que esse value, ele é menor... Se ele for menor que 1, né? Então, esse... Por exemplo, posso dizer que esse meu ID, ele não é válido. E quem sabe, aqui eu posso retornar um dynamic ou uma string possivelmente nula, né? Então, se ele tiver alguma coisa inválida, ele vai retornar a string igual... Aqui, o validate ao lado dos text form field. Então, vai ser bem útil nessa parte aqui, né? Então, aqui eu poderia colocar... É... É... Retorno... Retorno... O... ID não pode ser menor que 1. Pronto. Eu poderia botar em inglês, enfim, mas... Enfim, não estou tão bom em inglês, não. Ainda mais se estou de férias. Então, tem mais uma coisa, então, que a gente pode... É... Padronizar, né? Criar um contrato. Que é que todos os meus ID... Todos os meus value object, eles vão ter o value e eles vão ter o validate. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou colocar... É... Eu posso até fazer uma coisa melhor. Esse camarada aqui, em vez de eu escrever ID... Eu tenho... Eu gosto muito de usar... Um cara... É... Run... É... Run time... Run time type. Que aí ele vai dizer qual o tipo. Às vezes, de repente, você tem um ID... Você pode criar um outro value object que erra de outro. E aí ele vai dizer um nome certinho de onde que está quebrando. Então... Eu acho que... Assim, nós temos um carinha legal. Ah! Falta a padronização, né? Então, eu vou criar aqui um value objects... Value object.dart. Nesse cara aqui, vai ser uma classe abstrata. Porque vai ser só um contrato. Chama aqui de value object. E aí, todos eles vão ter que ter um value. Porra, mas qual é o tipo desse cara? Bom, a gente não sabe... Ao certo... Qual é o tipo desse maluco aqui. Porque pode ser vários tipos. Então, nós vamos utilizar o quê? O generics aqui. Que é quando a gente abre esse carinha. É que eu já falei isso num... No reels. De um minuto, velho. Então, é muito fácil entender o que é genérico. É você colocar o valor aqui em cima. Esse valor que for colocado em genérico, ele vai ser o valor que vai ser aqui, ó. Então, se eu botar string lá, esse t vai ser string, né? Esse tzão aqui, né? Então, eu vou criar o construtor. Botar como constante. Daí, eu vou obrigar que todos tenham também esse método aqui, ó. Validate, né? Essa parte aqui do validate. Então, eu vou colocar esse validate aqui também. Só como um contrato, ó. Sem como. Então, todos vão ter que ter esse método validate. Vai ter que fazer de alguma forma aqui também. Eu posso também criar algumas coisas de comparação. Lembra que a diferença do value for entidade é que a entidade, ela faz a comparação via ID, né? Eu até tá fazendo aqui. Esse negócio gerou um monte de coisa aqui. Não sei se vocês conseguiram compreender. Ah, enfim. É baseado nesse ID aqui. Eu acho. Esse operador igual, igual. Eu acho que eu. É idêntico e tal. Pra só comparar o ID. É isso aí mesmo. Aí o hashcode é o ID. Show. Rapaz, esse hashcode eu não queria que fosse ID, não. Tá bom. Deixa assim. Depois a gente vê se tiver algum problema. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? O comparador desse cara é o value. Então, eu vou criar aqui também o... Cadê o qual? Eu vou criar aqui o comparador de igualdade baseado no value. Pra saber se ele é igual ou igual. Até pegar o hashcode dele. Posso até criar também um toString. Pra mostrar quem é esse cara aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. RunTimeType. Dois pontos. E aí eu coloco o value. Daí, se a pessoa colocar o toString, ela vai saber exatamente do que se trata. Fica até bonitinho aqui de ver esse camarada aqui. Então, feito isso aqui, o valueObject, ele tá padronizado. Ele vai ter que ter esse camarada e vai ter que ter esse value aqui. Passado via consultor. Então, eu vou fazer o seguinte, dentro aqui do meu IDVO, eu vou estender ele, né? O... O... O meu valueObject. Daí... Obrigatoriamente... Eu não... Ah, eu não preciso desse... Desse value aqui, né? Basta eu colocar como super. Então, aí, ele já vai mandar lá pra dentro da classe. E aqui, ó. Ele colocou como overwrite, já que esse validez, porque ele obrigatoriamente vai ter que ter, ó. Senão, ele vai reclamar, ele vai ter que criar, né? Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ter esse camarada aqui. Então, isso é um valueObject. Como que a gente usa um valueObject diretamente aqui na minha entidade? Basicamente, na verdade, eu vou usar diretamente aqui no contrato. Já que todos vão ter ID, eu vou colocar esse cara aqui, ó. Legal? Esse carinha aqui, ele passa a ser, em vez de eu ter um inteiro, eu vou receber a classe inteira. Isso é um valueObject. Qual a vantagem? Eu tenho uma validação toda só pra ele. Em todas as outras entidades que tiver ID, vai poder utilizar esse cara aqui também. Que legal, né? Isso aqui é muito da hora. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um teste pra vocês verem o que eu estou falando com relação à validação. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó. Validate. Eu vou, não vou nem escrever muita coisa aqui, porque, enfim, eu deveria escrever mais, né? Mas não vou. Ó, eu vou instanciar só pra vocês verem como for. O meu ID não vai ser do tipo inteiro. Vai ser um ID VO. Eu coloco aqui, eu vou botar, por exemplo, zero. Nesse ID aqui, eu posso pegar o valor. Eu posso pegar o valor aqui, ó. Pegando, é... Pegando aqui pelo ID, ó. Esse ID aqui, esse ID, na verdade, é de .value. E aí, então, significa que o meu valor, como eu tipei ali, o meu ID... Ah, eu tenho que tipar, né? Ó, eu não tipei, ó. Então, esse valor, ele acaba sendo dynamic, ó. Lembra pra mim tipar? Basta eu colocar o Tzinho aqui, ó. Aqui eu coloco, então, inteiro. Isso significa, então, que o meu valor agora é o inteiro. E ele só vai receber o inteiro. Aqui não vai poder passar nada sem ser um inteiro. Então, por isso que serve lá aquele Tzinho. Eu devia colocar aqui, né? Não tinha colocado. Então, agora, ó. Só pra vocês verem. Isso aqui, ó. Acontece, ó. Isso aqui acontece. É... Deixa ele rodar aqui pra ele dar... Pra ele dar certinho aqui. Validente. Show de bola. Então, dessa maneira aqui... Na verdade, ele tá dizendo que realmente esse cara é zero. Vamos... Vamos colocar, então... Chamar o método validente. Ô, validente aqui. E nesse validente, ele vai retornar... Se ele for inválido, ele tem que retornar esse texto aqui, ó. Correto? Que aí eu já até melhoraria esse camarada. Mas deixa assim, vai. Esse bichinho aqui, eu posso fazer ele ser, ó. Ó, ele vai ser o runtime type. O runtime type, no caso, é o meu ID VO. Então, ele vai ser aqui... ID VO. Não pode ser menor que 1. Então, eu espero que esse cara, ele seja isso aqui. Então, olha. Eu tenho as validações, né? É... Vou botar aqui, ó. Shoot... É... É... Should be... Invalid... Invalid... ID. Aí, esse é o caminho triste. Eu vou fazer o caminho feliz, ó. Caminho feliz, é o seguinte, ó. Vou botar 1, ó. Esse cara, ele vai ser... É... No zero. E a validação dele, se for correta, ele vai ser Snu. Então, pronto. Snu. Cadê minha água? Ai, minha cor. Então, ó. Nota que eu... É... É... Aqui, eu vou ter que... É... 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 Verde e IG. Então, eu vou rodar os dois aqui. E vocês vão ver o que eu tô falando. Nota que, então... Eita, peraí. É... Ah, tá. Isso aqui é 1 agora, né? Que eu tô botando ali, né? Então, tá. Rodando aqui. Ó, agora vocês vão ver. Eu tenho... Eu tenho a validação. E eu não tenho... Então, é um objeto que ele tá se validando. Isso é da olhinha. É bem legal porque você tá definindo. Então, o value object, ele ajuda muito nisso. É... Isso acaba transformando o nosso objeto aqui. A gente tem... Em sendo algo rico. Né? Pro ID, né? Especificamente. A gente vai poder fazer em todos esses camaradas aqui. Pra gente poder brincar, né? Então, é... Só tem... Temos que fazer pros outros também, né? Então, eu vou fazer o seguinte. É... Eu vou criar... A... A do name, né? Mas a do name, né? Ela não representa... Eu não vou... Eu... Globalmente... Eu não vou criar name, né? Eu... Globalmente eu vou criar... Text... Vo... Nesse carinha aqui eu vou colocar aqui é o Dart, né? Então, ah... Vou criar aqui, vai. Class... Text... Vo... Extend... Value... Object... Passando... É... String. Nesse String aqui... Agora... Eu já vou ter aqui, ó... Criado pra mim o Validate... Me não construtou... Já passando o valor aqui de String. Esse meu Value é String porque eu passei aqui no Genéric. Eu posso colocar o seguinte aqui. Esse cara... É... Esse cara aqui... Se ele for... Se ele for... Se ele for... O Value ponto... Se ele for vazio... Eu posso dizer o seguinte... Esse cara aqui... Ele não pode ser vazio, né? Então... Vou colocar aqui... Eu vou fazer o retorno... Desse erro aqui... Já é daquele jeito ali, ó... One Time Type... Não pode ser vazio. Pronto. Temos aqui o Eu. A validação tá rolando. O NULA ali tá rolando. Se passar por esses outros pontos aqui... É... Vai dar tudo certo aqui as validações. Se for vazio... Vai retornar esse cara. A gente vai considerar errado. Isso daqui tem um ponto que a gente vai conversar. Mas... Já... Já temos o segundo Value Object aqui, né? Nesse caso... Quando nós formos utilizar... O nome aqui, ó... E botar o Text VO... Beleza, tá? Vai de boa. Mas às vezes a gente quer colocar alguma coisa própria do nome. Então não Text diretamente, né? E esse String aqui... Esse aqui no caso é Int, né? Aí você pensa assim... Mano... É... O Name... Pra esse caso aqui... Às vezes o Name... É... A ideia de pessoa... Ele não é um Text VO... Porque ele tem outras validações. Como é que eu faço pra ter outras validações específicas? Daí, meu querido... Eu crio dentro do domínio mesmo... Em local... Do que você tá fazendo... Outro... Outro... Outro Value Object que herda desse cara... E adiciona essa validação. Então aqui, por exemplo... Eu vou criar aqui o Name... É... VO... Esse Name VO... Ele vai ter aqui o... O Name VO... Vou estender... De Text VO... Vou reaproveitar aquela... Aquela validação... Que existe, né? No... 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 No VO aqui, ó... O Super aqui... Vou... Vou... Vou fazer, na verdade, o Override também do... Botei concha aqui no... No Scanner aqui... Pronto... Eu vou aproveitar... E fazer também... A validação... É... É... Novamente aqui, ó... Eu tenho aqui os Validate... Eu tenho esse Super que é o Chamando do Pai, né? Mas aí é o seguinte... Esse camarada aqui... Eu vou colocar... Eu vou colocar... Eu vou criar aqui uma gambiarra... Mas depois a gente decide, né? É... General Validate... Tá? Vou pegar aqui o que ele vai ser... Se esse cara aqui... Ele for diferente de Nulo... Que é a pegada do Pai... Aí eu retorno ele, ó... Beleza... Aí agora... Eu posso fazer... As outras... Validações, né? Ou então... Eu posso fazer minha validação e colocar o... É porque que... Por que que eu não... Eu não gosto de fazer assim? Porque... Eu quero muito fazer as validações... Baseadas vindo do Pai pro filho... Se eu deixasse só o Super aqui... Também daria certo... Eu tiraria esse carinha aqui... E aí eu só faria as outras validações que eu quero... Por exemplo... Eu quero que o ValueObject aqui... Ele... Ele... Eu vou separar pro espaço... Ele tenha... É... Pelo menos... Dois nomes... É um nome e um sobrenome... Né? Então... É... Se ele for... Menor que dois... Ele vai ter só um... Então eu posso dizer assim, ó... Return... É... RuntimeType... É menor... Precisa... Nome e sobrenome... Nome e sobrenome... E outra validação... É... É... Outra validação bacana que a gente pode ter... Né? No começo... A... Colocar um... Não... Não vou botar essa validação não... Mas a ideia, ó... É que isso aqui também funciona... Só que ele primeiro vai validar... O... O... O filho, né? Então se o filho falhar, né? Se o filho falhar nisso aqui... Ele nem vai entrar nessa validação... Então eu prefiro fazer... Dessa maneira... Dessa maneira aqui, ó... Eu fazer a validação do pai primeiro... E depois eu faço a validação do filho... Tá? Esse aqui é um outro ponto... Então agora... Eu não uso... NameVO... Eu uso... É... TextVO... Eu uso NameVO aqui pro nome... Né? Ele tá mais... Direto ali... Né? E ele vai continuar sendo um TextVO normalmente, né? Se eu for testar esse cara aqui... Só pra gente ver, né? Eu poderia testar o Text também, né? Mas eu vou testar só esse cara aqui, né? É... Should be... Invalid... Eu vou colocar... Vou chamar aqui... É... Dessa forma... Se eu... Se eu chamar aqui, ó... Name.value... Beleza! Ele vai continuar sendo o Jacobi... Agora, se eu chamar... O Name.validate... Ele vai... É... Chamar aqui... É... O nome aqui é o VO... Que é o meu RuntimeType, nesse caso aqui, ó... E ele vai passar esse camarada... Precisa de nome sobre nome... Né? É... Dessa forma aqui... Vou botar constante, vai... Rodando esse camarada... Você vai ver que ele realmente dá certo, ó... Ele acontece essas coisas que eu estou esperando aqui... Qual... Qual o outro ponto aqui central dessa situação? Isso aqui me coloca... Em uma... Em uma situação interessante... Quando eu faço uma... Uma validação... De nulo... Eu poderia botar um nome melhor aqui, né? Mas como a gente só está testando, né? É... Mostrando como é que é... Vou colocar nome 2 aqui... Vou fazer a situação de inválido aqui também... Uma situação em que o nome seja vazio... O valor vai ser vazio... E aí... Ele vai fazer a validação lá do pai... Do text VO... Então... Ele vai trazer... Esse camarada aqui, ó... O nome... Não pode ser vazio... Então... Pô... Coloquei errado... É lá nos meus testes, ó... O nome... É... Name VO... Pode ser vazio... Nota que... Vai continuar sendo o nome VO... Mesmo ele sendo uma validação do text VO... O runtime type... Ele sempre vai pegar... O nome do filho, né? Então... Como eu estou executando... O nome VO... Mesmo se for uma validação do pai... O runtime type... Ele vai pegar o nome do filho... Por isso que o runtime type... É muito foda, tá ligado? É muito da hora você utilizar ele... Então ele vai pegar uma validação do pai... Mas o nome... Vai ser o nome do filho... No runtime type... Isso aqui é foda pra caramba... Então agora se você for ver as duas validações... Beleza, tá inválido... Se eu for fazer a validação correta, né? Dá tudo certo... É... XDB Valid... Eu tenho então aqui essa brincadeira... Dessa forma aqui... Jacobi Moura... É... Aqui... É... E agora... O meu validate vai ser esnuo... Vai ficar nuo... Então... Esse cara aqui... Ele roda bem... Show... Temos aqui o nome... Tudo certo, né? Temos aqui uma... Uma paradinha legal... Pra gente trabalhar... É... Então se eu trabalhar com... Se eu trabalhar dessa forma aqui... A minha entidade... Ela tá ficando rica... Posso fazer a mesma coisa com o age ali, né? O age... Que vai ser o numérico... E a descrição... É... Dessa forma aqui... O... O... Pra gente não perder tanto tempo... Eu vou fazer o age aqui rapidamente, né? Que vai ser o... 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 Esse é o numérico VO... Esse é o numérico VO... Se eu tiver alguma coisa relacionada a age... Que seja muito específico... Então... Lá no meu domínio... Eu crio... Uma coisa do... É... O age VO... Estendendo do numérico, né? Mas os números... É... Os números aqui no meu projeto... Eu vou deixar eles validados igualmente, né? Então... É... É esse cara aqui, ó... Class... É... Numérico VO... Extend-ValueObject E aqui... Ele vai ser um inteiro, né? Eu poderia até botar int de VO, né? Mas... Enfim... Vou botar o number aqui... Mas... Enfim... Vocês já entenderam qual é a ideia... Depois vocês abstraem... Pra... 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 As coisas de vocês ali... Eu vou passar aqui o número normal... E... A validação vai ser o seguinte, né? Existe alguém com a idade zero? Existe, né? Então... Pode ser um bebê... Então... Se essa idade... Ela não pode ser negativa, né? Ou seja... Menor que zero... Então... É... Eu vou... Eu posso retornar aqui... Que o meu... RuntimeType... RuntimeType... É... É... Não... Pode ser negativo... Show... Aí eu utilizo esse cara diretamente ali... Ali também dele na entidade... Show... Tem uma entidade rica aqui já... Na descrição... Eu posso fazer a mesma coisa... Só que lembra... Que na minha descrição... Eu posso ter ou não ter... Eu vou até colocar ela possivelmente nulo... Pra gente ver essa situação... Então... Eu tenho o meu texte VO... Mas eu tenho um teste... Um texto que ele é... Possivelmente nulo... Então... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Criar uma entidade... Que eu vou chamar de... Nullable... Texte VO... E então aqui eu vou botar aqui... Nullable... Texte VO... Que é basicamente... É um texte VO... Que vai poder ter nulo... E aí então... Ele vai ser uma string... Ou nulo... Por isso interrogação... Com isso... É... Eu consigo fazer alguns testes aqui no começo... Se esse camarada aqui... É... Ele for... Ele for... Ele for vazio aqui dessa maneira... Né... Ele for... Ah... Ele vai ter que... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Eu vou ver se eu promovo... Promuo esse cara primeiro, né... É... Se esse value aqui... Ele for vazio... Então eu vou retornar... É... Vazio não... Se ele for... Igual a nulo... Então eu vou retornar... Eu vou retornar nulo... Para mim vai estar válido... Porque ele pode ser nulo, né... Esse cara... Ele é um nulo... Então ele pode ser nulo... Ele não promoveu... Por que ele não promoveu... Ah... É porque promoção de variável... Quando eu promo... Promoção de tipo... Só acontece por variáveis locais... Então... A gente pode fazer o seguinte... Vou botar aqui... This.value... E aí... Na verdade... Eu vou criar uma variável local... Chamada value também... E vou atribuir para ela... O this.value... Que é a global... Agora o meu value passa a ser local... E aí... Ele é possivelmente nulo... Mas... No momento... É... Em que eu faço esse teste aqui... Que se ele for nulo... Ele retorna... Daqui para baixo... Ele vai ser promovido a não nulo... Então eu posso usar... Nem preciso colocar... O exclamação... Porque daqui para frente... Ele já é promovido a não nulo... Então eu posso usar... Dessa forma aqui... Não se for vazio... Eu acho que for vazio... Não... É... Não... É... Se ele for vazio... Eu quero que... Ele pode ser nulo... Mas ele não pode ser vazio... Vou deixar dessa forma aqui... Tá... Então eu tenho as minhas validações... É... Nula... Boa... Dessa forma aqui... Tenho as minhas validações aqui... Eu posso botar... É... No meu... Cadê a minha entidade... Não... Uma entidade... Dessa forminha aqui... A entidade não vai ser possivelmente nula... Mas o valor dentro dela sim... Então nota... Eu tenho o que a gente chama aqui... De um modelo rico... Da minha entidade... Né... Tem uma modelagem rica... Toda... Os meus... Padre tem Value Op... Todos eles tem validadores... Inclusive se eu quiser fazer a validação de um... É... No geral... Eu posso até colocar na entidade... Para fazer isso aqui também... Ó... Vou colocar aqui... String... Validate... É... E aqui eu vou colocar... É... Eu vou... Na verdade eu vou colocar... A possibilidade... De ter, né... Na possibilidade não... A obrigação de ter... Porque está no meu contrato... Eu estou obrigando que tem... Que quem... Erde desse cara... Implemente um validate aqui também... Eu estou botando o contrato aqui... Desse camarada... É... Então a entidade já começa a dar erro... Porque eu tenho obrigatoriamente... Que importar esse camarada... Nesse import dele... A pessoa pode validar... Essa... Toda essa entidade de uma vez só... Como é que eu faço isso aqui? Eu vou... É... Eu vou fazer... Da maneira... Da maneira tradicional, né... Não gosto muito dessa maneira aqui não... Já vou avisando... Mas eu vou... Vou fazendo aqui... É... O validate aqui da entidade... Eu vou fazer o seguinte... Na real... Na minha entidade... Eu não vou colocar esse cara... Eu já vou colocar alguma coisa nele... Que é a validação do meu ID... Então... ID.validate... Se meu ID.validate for... Se meu ID.validate for... Se meu ID.validate... Para ficar melhor... Para ficar melhor, né... A de validate... Para mim não executar... Duas vezes... O método validate... Poderia também, né... Fazer assim... Pronto... Tem uma validação aqui nesse camarada... Lá no meu... Deixe fechar tudo isso aqui... Porque a gente atrapalha, né... Se trabalhar... A gente está trabalhando só com... Esse camarada aqui... Aqui no meu validate... Eu vou fazer exatamente a mesma coisa... Que eu fiz anteriormente... Então... Eu vou... Eu vou pegar aqui... O meu... O validate... O validate geral... Né... Final general validate... Não gosto de fazer assim, tá... Mas... Por enquanto... Eu vou pegar o do pai, né... Por enquanto eu vou fazer assim... Depois eu vou mostrar uma forma melhor... Mas eu quero mostrar aqui... É... Uma... Uma forma bacana... De a gente fazer isso aqui... Então... Se esse cara aqui... Ele for diferente de nulo... Então... Na verdade... Se ele for... É... Se ele for diferente de nulo... Então ele está inválido... Eu vou retornar ele de novo... E agora eu posso fazer a mesma coisa com... Com a... Com todo mundo, né... É... Com toda a galera ali... Eu não vou pegar aqui o name, né... Name validate... É... Eu vou pegar aqui, ó... Name... Ponto validate... Se esse validate... Ele for diferente de nulo... Esse carinha aqui, né... Desse jeito... É... Eu vou... Eu vou até... É... Tem até outras formas de a gente fazer também... Sabe... Botando dentro de um array... Tem várias maneiras legais... Que a gente pode... Que a gente pode fazer assim também... Mas... Por enquanto... Dessa maneira aqui... Já resolve o nosso problema... É... Mas já ficaria muito verboso, né... Visto dessa maneira... É... Visto... Se tivesse mais... Eu estou com três carinhas aqui... Né... É... Description... Então ele está validando todos aqui de uma vez... Né... Está validando todos... Isso aqui funciona? Funciona? Vamos ver se funciona... Né... Vamos pegar aqui e ver se funciona... Se eu botar aqui... É... Vo... Vou colocar esse cara como zero... Já os outros aqui... É... Name vo... Eu vou colocar... Correto... É... Nesse caso aqui... O... Como o ID... Que está falhando... Né... O ID aqui que vai falhar... Por causa que ele está inválido... Eu espero... Que a validação... Né... Deixando aqui o pronto... Validei... Eu espero que ele... Ele retorne... Uma string... Né... É... Eu nem importo... Qual string que ele vai me retornar... Nesse caso ele vai me dizer... Que a validação é... Errado desse aqui... Né... Eu acho que eu vou me importar mais... Com a... Com a ideia de ele ser... É... Não nulo... Né... Deixa eu ver se tem o... Snort... Snort nulo... Então se ele... Se ele não for nulo... Quer dizer que ele está inválido... Né... Porque ele vai ter a string lá de eu ali... Então se a gente rodar assim... Ele vai... Dizer que está... Ele vai passar a invalidação... Né... Então realmente... A validação... Ela está acontecendo... Né... A validação... Ela está acontecendo... Um ponto aqui agora... Né... Em questão... Vou criar aqui... Um válido... Só para a gente poder ter um caminho... Um caminho feliz também... Né... Show de biverde... É... Vou botar aqui... O id 1... E agora sim... Esse cara... Ele vai ser nulo... Porque ele vai estar válido... Ele vai ter uma string dizendo o erro... Né... É... Vocês perceberam que toda vez... Essa explicação... A condição... É... É... Se ele for nulo... Ou se ele não for nulo... Isso é um problema... Qual o outro problema que a gente tem? A gente tem o problema aqui de... É... Validate... Né... Essa validade ser muito grande... E não está muito legal... Vamos tentar... É... E também aqui... O nome... O tipo do erro... Esse erro aqui... Por ser uma string nulo... É... Usando... Uma Zá condicional... Ser nulo... Não é algo legal... Nem para quem está lendo... Nem para quem está... É... É... Escrevendo... Então... Você... Sabe aqui o que está acontecendo... Porque a gente está fazendo junto... E se você nunca tivesse pegado esse projeto... E olhado isso aqui... Você ia saber do que se trata? Então... É... A leitura está ruim... O código não está muito legal nessa questão... Então... Para nos ajudar... A gente vai usar uma tupla... O que é uma tupla? É quando eu consigo fazer um retorno múltiplo aqui... Eu quero que retorne o valor de eu... E o valor de sucesso... Tem o header da vida... Mas nós vamos utilizar o package chamado DartResult... Que é... É... Esse camarada... É... Na verdade é ResultDart, né? ResultDart... É o package da Flutteran... Vocês vão ver... Tem uma documentaçãozinha... Que ele vai ajudar muito nisso aqui... De ter uma tuplazinha para nós, né? Uma união, né? De dois valores... De failure e de sucesso, né? Então eu vou instalar esse camarada aqui... E vamos ver o quanto que o nosso código melhora... Com essa questão aqui, né? É... Botando aqui o Result... E a gente vai começar... Salve a caramba! Eu acho que ele não baixou aqui... Deixa eu puxar aqui... E aqui então eu vou... Deixa eu puxar... Deixa eu ver como é que a gente... O que a gente resolve primeiro... Vamos começar pelo começo, né? A minha entidade... Ela... E é o meu ValueObject... Eles têm validadores... Que retornam o string... Eu não queria... Que esse validador retornasse isso aqui... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou pedir... Para ele retornar... Vamos tentar abolir o nulo da nossa vida... Mas a gente... Vamos usar o mínimo possível... Então eu vou usar aqui o Result... E o Result... Ele pode receber dois valores... O primeiro valor de sucesso... E o segundo de erro... Né? O que representa sucesso na validação aqui? Nada! Podia ser qualquer coisa... Né? Mas eu vou fazer... Com que a validação... É... Retorne ele mesmo... Né? Retorne ele mesmo... Retorne... Retorne esse cara aqui inteiro... Então... É... Vai se tratar... Do ValueObject... Do... Do... Do tipo T... Então... Ele vai retornar ele mesmo... Se ele estiver válido... Se ele estiver inválido... Ele vai retornar uma string sem nulo... Tá com? Esse aqui... É um ponto interessante para nós... Então... Ou ele vai retornar o próprio ValueObject... Que é ele mesmo... E se der certo... Ou ele vai retornar o erro... Em forma de string... A hora que a gente tem os ValueObjects... Para corrigir aqui... Né? Agora... Na entidade... A gente pode fazer... A exata mesma coisa na validação... Quando eu validar aqui... Em vez de eu retornar... É... Esse camarada aqui todo aqui... Eu vou retornar... A minha entidade... Né? A minha entidade inteira... Né? E... Ou... A string se tiver... Se tiver com problema... Então... Beleza... Já já vamos corrigir aqui... Vamos primeiro corrigir os ValueObjects... Cada um dos... Deixa eu ver a entidade aqui... É... Vamos primeiro corrigir os ValueObjects... Aqui da vida... Né? Cada um dos ValueObjects... Aqui... Ele tem também... Agora... Obrigatoriamente... O Validate... Tem que ser o retorno... Daquele que a gente tinha colocado ali... Ou... O... Se der certo... Ele mesmo... Né? V-O... Ou String... Esse aqui é o meu novo... É o meu novo tipo de retorno... É o outro... Né? Nesse caso aqui... Se esse cara aqui... Ele for... Nulo... Né? Ele for... Ele for inválido... Dessa maneira aqui... Ele vai... Ele vai retornar... Ele vai retornar... Um Failure... To Failure... Né? Uma Failure... Então eu posso botar aqui... Eu vou passar aqui uma Failure... E passo o texto dentro dela... Se for sucesso... Né? Ele vai retornar... Ele mesmo... Dessa maneira aqui... Show? Simples assim... Não tem nem... Não tem segredo nenhum... A gente pode fazer isso... Em... Nos outros aqui também... Né? Pra... Pra facilitar... Aqui... Eu vou botar esse camarada aqui... Né? Agora ele vai se tratar aqui de um novo texto... Né? Importar... E aí... É... Se esse camarada... A gente tá botando aqui... Esse Validice... Pra ele fazer a promoção... Né? Eu não sei se a gente vai precisar fazer promoção... Dos tipos mais... É... No tipo... Mas... Vou deixar ele com a promoção aqui... Eu acho legal até pra vocês entenderem o conceito de promoção de variáveis... Esse camarada aqui... Mas se ele for nulo... Ele vai continuar sendo sucesso... Olha como já fica visível... As coisas aqui... Né? Ele vai ser sucesso... Se ele for nulo... Né? Ele vai retornar a uma classe sucesso... É o que eu vou recuperar lá... Né? Porque a gente espera... Já que ele é nulo... Ele pode ser nulo... Se ele for inválido... Eu posso... Eu retornar uma failure... Uma outra forma da gente retornar a failure... É usando a extensão que também tem aqui... Que é o ponto toFailure... Ele transforma essa string aqui... Em uma failure de string... Pode ser com qualquer objeto... Também dá pra fazer isso aqui... Da mesma maneira... Em que eu posso fazer... Aqui dessa forma... Também... Então... Vou passar aqui pro nome... Pro nome a mesma coisa... Tá? Result... Que vai retornar ele mesmo... E se der erro... É de string... Vou botar aqui o toFailure... Pra ficar simples... E aqui embaixo... Eu vou passar um sucesso dele mesmo... Retornando ele mesmo... Se for sucesso... No text VO... A mesma coisa... Result... Retornando ele mesmo... Até que estiver... Aqui passando... A string aqui... Mesmo esquema... Sucess... This... E... ToFailure... Foi! Já no meu... No meu value over check local... É... Exatamente a mesma coisa... Só que... Aqui... A parada do... Do... Do result... Já começa a se... Mostrar... Eficiente... Porque eu vou poder fazer isso aqui... Result... Result... Passando aqui... NVO... E eu estou... No mais tempo... For um erro... Nesse caso aqui... Se ele for... Um... O... O validate... Que ele for... Como ele retorna... Já um result... Eu posso usar... Eu posso usar... Um mapeador... Dele... Né... Eu posso usar... Um mapeador dele... Pra tentar fazer... É... As coisas aqui... As coisas rodarem... Então meu super... Ele... Ele retorna aqui... Um VO de text normalmente... Então eu posso pegar aqui... E fazer... E fazer... E fazer um... Um mapeador... Se ele for correto... Né... O mapper... Ele vai pegar o valor de sucesso... Né... Que é o do... O próprio... Texte VO... E aqui dentro... Eu vou poder ter... É... No retorno... Eu vou poder ter... Algumas outras coisas... Então o mapper... É uma possibilidade... Existe outra possibilidade de uso... Que é com o flat map... Que é quando a gente retorna... A... A nós retornamos aqui... Um result completo... Então a gente recebe um sucesso... E a gente pode retornar... Um result diretamente... Então... Aqui dentro desse camarada... Só pra ele seguir aquela ideia... De ele... Ele... O pai primeiro... Né... Eu vou passar... Esse... Esse carinha aqui pra cima... Né... O do value... A validação aqui pra dentro dele... Né... Vou botar aqui o to failure... Ah... Rodando esse camarada aqui... E se ele... O nulo dele... E se ele for nulo... Eu vou retornar... É... Eu vou retornar ele mesmo... Pode ser esse cara... Eu posso retornar... É... Assim... Enfim... Vai dessa forma aqui... E aí eu posso botar... O retorno nele... Daí eu posso eliminar esses códigos... E olha só... O código começa a ficar um pouco... Menor... Né... Um pouco menor... Pra gente trabalhar... Com... Com ele aqui... Né... Esse success aqui... Ele é a mesma coisa do... Do total... Orientação objeto... Né... Tem gente que se confunde com essa questão aqui... Ah... Ah... Mas esse aqui ele não é um pai... Já que ele é um text VO... Mas lembra que o name VO... Também é um text VO... Pode parecer um pouco confuso pra você... Mas... É... Vamos... Vamos... Vamos trabalhar... É porque esse carinha aqui... Ele tá pegando do filho, né... Teu filho não respeita isso... Vamos trabalhar dessa forma... Pra não ficar... Tão confuso assim pra você... Um conceito que eu coloquei em vídeo também... Que é o do Tears Off... Pode ser aplicado aqui, tá... Eu gosto mais de usar Tears Off... Pela... É... Pela organização que te... O... Te força ter uma organização, né... Então aqui eu vou botar aqui... Local Validate... É... E esse Local Validate... Ele vai fazer... Esse... Essa... É... Esse camarada que a gente tá fazendo aqui dentro, né... E aqui eu posso passar pra nós... Que é o Function... Ou com o... Com o Tears Off... Pra isso... Eu teria que receber esse mesmo parâmetro aqui dentro dele... Só... Eu não vou usar ele... Mas eu só vou colocar ele aqui... Pra mim poder fazer... O Tears Off... Em vez da Lambda... E aí eu tenho esse código dessa forma aqui... Olha como fica legal, né... Eu posso botar barra a barra no final aqui... Pra ele quebrar... E ele ficar quebradinho assim também... Se você gostar, melhor... Então a gente tem... Essa ideia, né... O FlatMap ele é bom... Que ele retorna um outro result... Ele recebe um SUS e retorna um outro result... Você pode usar... Pra milhares de coisas... Temos aqui já um... Um uso... Uma... Uma coisa boa... Do result... Deixou o código mais legível... Não deixou... É... Fez a gente utilizar variáveis... E aí então tornou legível... E ainda fez a validação naquele fluxo que a gente quer... Né... Agora a gente vai... Pra as... É... Entidades, né... Na minha entidade... Agora todos os meus value objects desse jeito... A gente pode fazer... A mesma... A mesma coisa... A mesma validação aqui também... Nesse caso... O meu ID... O meu validate vai retornar um result... Dessa maneira aqui... É... Eu retorno... Aqui ó... Se o meu... O meu validate... Né... O meu validate... Ah... Antes disso... Tem uma outra coisa... No... No meu local... Que eu... Eu vou passar aqui... Só pra você ficar... É... É... Entender... Do que que se trata... Mas se você quiser passar... Esse sucess aqui... Já como eu falei... Que esse sucess... Ele é um MVO... Porque... Por mais que ele seja um text VO aqui... Coisando... Ele tá executando o filho... A gente tem a certeza... Que ele tá executando o filho... Já que ele tá sendo chamado aqui dentro desse camarada... Eu posso... Eu posso colocar aquele pra receber no MVO... Mas ele dá erro aqui... Como que a gente faz... Pra... Pra dizer... Olha... Eu tô garantindo que esse cara é um MVO... Tá... Eu sei que ele... Eu sei que ele tá pedindo text VO... Mas ele é um MVO... A gente usa uma palavra reservada... Chamada covariante... Essa covariante aqui ó... Ela vai deixar... Isso aqui... Vai acontecer aqui... Só que o meu... O meu ValueObject... Ele vai quebrar né... Então eu vou... Eu vou deixar dessa forma aqui... Só pra ter o... O meu... O meu... TRIESOFF... Só pra eu poder ter o TRIESOFF... Mas se você quisesse usar o covariante... Você poderia utilizar... Então aqui ó... Esse meu camarada... Ele vai me retornar... Um ID VO... Se ele tiver... Correto né... Nessa validação... Então... Uma coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte... Validou... Tá correto aqui esse camarada... Né... Eu vou fazer um MAP... Porque eu só quero trocar... É... Eu só quero trocar... O valor... De... Se esse cara aqui ele for... Válido... Então eu quero que ele retorne ele mesmo né... No caso a entidade toda aqui... Uma outra forma... Em vez de a gente usar o MAP... Né... Ele só vai trocar o valor de sucesso tá... Se eu quisesse trocar o valor de erro... Aí eu teria que usar o MAP Error tá... Tem que o MAP Error ele mapeia o valor de erro... E o MAP ele mapeia o valor de sucesso... Uma outra forma da gente fazer isso aqui ó... Da mesma vez já que eu quero botar o objeto inteiro... Não me importo com o objeto que está vindo aqui né... Eu só quero retornar ele mesmo... Eu vou utilizar aqui também o PURY... Que aí eu passo ele mesmo... E fica... É a mesma coisa do MAP... Inclusive dentro dele ele faz exatamente a mesma coisa... Só que... Numa linha só... Então... Isso aqui ele já tá fazendo uma validação... Se ele for inválido ele retorna esse cara... Se ele for inválido ele retorna o string... Se ele for válido ele vai transformar... É... O sucesso em uma entidade né... Já que esse validator ele tá... É... O sucesso dele é um IDVO... Show? Feito isso aqui... Eu posso ir... Nas minhas entidades... Tá aqui agora... Mesma coisa... O meu validator aqui agora... Passa a ser um result... Que vai retornar ele mesmo né... No caso... O PERSON ENTITY... Né... Já que ele é uma entidade também... E... Retornando o string... Dessa maneira... Esse código todo aqui... Eu vou até deixar aqui... Pra gente poder comparar depois... Eu vou poder fazer o seguinte ó... Primeira coisa... Eu vou fazer... A validação... É... Eu vou fazer o retorno direto aqui ó... Da validação... É... Do pai... Que ele vai retornar a validação do pai... Do ID... Então eu não preciso fazer a validação do ID mais... Vou colocar um barra barra só pra ele quebrar aqui... Bom ponto... E aí eu... E como ele retorna um result... Eu vou usar o flat map... O flat map... Ele vai utilizar aqui... O... Ele vai... Ele vai receber o valor de sucesso... E você vai poder retornar... Ou um valor de sucesso... Ou um valor de erro... O flat map ele retorna um outro result... Que vai ser um valor de erro... Ou um valor de sucesso... Pra isso aqui... Eu vou pegar cada um dos meus... ValueOptName ó... Ponto... Validate... Ele vai retornar um result... E pronto... Tá feito esse camarada aqui... Eu posso fazer... Com todos agora... Então eu tenho um name... Né... Eu tenho um age... Pra fazer a validação... E eu tenho a description aqui... Que vai fazer a validação... Então olha... O meu código agora... Né... Olha o meu código agora... Ah... E se der tudo certo... Eu tenho que retornar ele mesmo... Aí eu posso fazer a mesma coisa... Que eu fiz... Anteriormente ali... Se der tudo certo... Eu ponho um pure... Que vai retornar... É... A própria entidade... É só uma condição... É... Pra mim não retornar nulo... É retornar ele mesmo... Poder retornar unit... Poder retornar qualquer coisa... Mas eu prefiro retornar dessa forma... Aí vai de você mesmo... Então olha só... O código como ele ficou... Né... O código como ele ficou agora... E o código como ele era... Olha só como já começou a ficar melhor... Então... Ó... Dessa maneira aqui... Só importar aqui agora... A gente tem uma validação menor... Olha o... Olha a minha entidade... Validando todos os itens de uma vez... Ainda pode ficar melhor isso aqui... Porque a gente pode usar... É... O tears off de novo... Esse flatmap... Ele recebe um result... Recebe uma função... Que passa a entidade... E... Beleza... É por isso que eu tenho aqui... Ó... A passa a entidade... Recebe esse camarada... Então eu vou fazer o seguinte... Pra mim ter um tears off... Eu tenho que passar essa entidade aqui no valley... Mas às vezes eu não... Eu posso passar outras coisas... Então... Só pra... É... Um caráter... Pra ter um caráter de... Como é que eu posso falar? Só pra gente poder usar o tears off... Eu vou colocar uma variável... Chamada object aqui vazia... É... Vou chamar aqui de object... Eu vou botar... Eu vou botar assim... Ele pode... Vazia não... É possivelmente nu no objeto... Só pra mim poder passar qualquer... Qualquer coisa que seja um objeto pra ele... Porque tanto faz... O que passar no validate... Eu não vou usar nada... Aqui dentro... Mas é só pra mim possibilitar... Usar o tears off... Por exemplo... Agora eu tenho uma função... Que eu posso receber qualquer coisa... E eu uso dessa maneira aqui... Ó... Olha... Como vai ficar menor ainda... Ó... Com o tears off aqui... Ó... Que delícia... Ó... Viu? Eu tenho que fazer as coisas... No outro... Nos outros validate... Inclusive... É... Eu vou fazer... É... No próprio value object... E... E também posso até botar no... Na validate da entidade... Pra ter essa... Essa expressão aqui... Porque mais lá na frente... Eu posso querer... É... Utilizar essa ideia de value object aqui... Ou... De tears off em outros caras... Isso aqui vai ajudar bastante... Então eu vou botar aqui também... Ó... Pra gente poder... Ter... Um... Um... Tease off de qualidade... Ó... Vou colocar em todos aqui... Ó... E... Pronto... Ó... Já vai... Ficar legal... Acho que... Caraca... Eu acho que agora vai ficar... Bom lugar... Né... Mano... Quanto mínimo tá aí... Véi... Era uma aula rápida... Mas tá bom... É divertido... Esse carinha aqui... Também vou botar dessa maneira aqui... Pronto... Então... Aqui... Eu tenho... A minha validação... Dessa maneira aqui... Dessa maneira aqui... Olha que da hora... Então... Eu consigo validar... Todo o meu... O meu... Toda a minha entidade diretamente... Deixa eu ir lá pros testes aqui pra gente ver... É... Deixa eu... Cadê o... Eita, cadê as coisas... Ah... Agora apareceu... Não é esse cara que eu quero... Eu quero... Ah... Eu quero a entidade teste... Peço int... Então... Nota que aqui... Vai funcionar do mesmo jeito... Com aquele mesmo código pequeno... Olha... Deixa eu ver se ele vai aqui... Olha... E foi... Passou os inválidos... Deixa eu rodar tudo... Os válidos e os inválidos... Rodando... É... Validando a minha entidade inteira... Opa... Pera aí... A minha de válido... De válido... Ah tá... Agora ele não vai retornar o nulo, né? É... Pra ele ser válido... Ele vai ter que retornar... Uma instância dele mesmo, né? Então ele vai retornar... Esse carinha aqui, né? Eu posso até... Só pra ficar mais fácil... Eu vou colocar esse carinha aqui... Numa variável... E aí eu passo essa variável aqui... Validate... E aí... Eu espero... Que retorne ela mesmo... Né? Se passar aqui esse caso aqui... Mas obviamente... A gente tem um result, né? Agora, né? Então... É o seguinte... É... Eu posso verificar... Eu posso fazer o validate... E verificar... Mais facilmente aqui, ó... Se ele é um... E sucesso... Então se esse cara aqui for true... Ele já vai ter sucesso... Então ele já vai dizer... Que é o sucesso aqui... Desse carinha aqui, ó... Ó... Dessa maneira... Agora aqui... No meu validate... É... Eu não sei porque passou... Não era pra passar esse camarada... Porque é... Ah! Ele nunca vai ser nulo... Então... Não é essa a ideia aqui... A ideia agora... É que esse validate... Né? Eu posso botar aqui... Ah! Eu vou botar numa variável também... Pra ficar fácil da gente ver... Não sei por que eu não botei numa variável aqui... É... Person... Ah... Validate... Is... Erro... Erro... Né? Se houve um erro... E ele vai ter que vir true... Se for um erro... Eu já sei qual é o erro aqui... Pra mim pegar o erro também... É... É bem fácil de eu pegar, né? É só pra vocês... Ó... Viu? Is erro aqui... Como é que eu faço pra pegar o erro... Se eu quisesse pegar um erro... A partir desse validate aqui... Eu poderia utilizar aqui o validate... Ponto... Exception... Exception... Errnull... Então... Ou ele vai retornar o... A string... O valor que é... É o valor da direita, né? O valor... O valor errado, né? É... String... Ou... É nulo... Então... Nesse caso aqui... Como ele é... Como ele não é válido... Ele vai retornar... Snot nulo... Né? Ele vai retornar... Exatamente o erro que a gente quer que retorne ali... Né? E pra mim pegar um... Isso aqui é bom você utilizar dessa forma aqui, ó... Quando você estiver fazendo... Pra cada... É... Pra cada... É... Value object... Quando você estiver fazendo lá na view... E aí você pode colocar no stack de form field... No validator... E chama esse cara... Exception... Ornull... Quando você chamar o exception... Ornull... Ele vai retornar... Ou string... Ou nulo... Que é exatamente a condição que aquela função do validator pede... Ou uma exceção... Ou nulo... Testem aí que você vai ver que é da hora... Ah... Beleza... Agora que ele tá funcionando... É... O grande ganho nisso... É eu poder utilizar também... Dentro das minhas... Do... Dessas validações... Direto no meu domínio, né? Vamos supor... Que eu tenho que salvar esse cara... Esse cara aqui, né? Dentro do meu use case... É... Eu vou botar aqui... Eu vou chamar de save... Save... Save person... Ponto dash... É... Vou criar aqui... Vou criar direto já que é só pra... Pra... Pra teste aqui, né? Vou chamar aqui de person... E vamos supor... Que esse cara aqui... Ele já vai retornar um result também, né? Mas agora um assim que result... Depois a gente vai ver mais sobre isso aqui, né? Numas futuras aulas, né? Então aqui... Ele salvando... Eu vou... Eu vou retornar aqui um person... Normalmente, né? E ele... Ele dando um erro... Eu poderia criar... Um erro específico... Mas é que eu vou botar exception, né? Só pra botar aqui... Dessa maneira aqui, né? Então... Pra me salvar esse cara... Eu vou receber minha entidade, né? Eu poderia ter um DTO, né? Mas eu vou... Eu vou receber minha entidade aqui dessa maneira... E aí... E aí... Só pra supor... Eu vou ter uma... É... Uma classe aqui que vai representar... O meu repositor, né? Então eu vou botar aqui person... E eu vou colocar... É... A mesma coisa que isso aqui... Se ele salvar... Eu vou botar aqui, ó... Save... É... Savepad... Passando aqui o... A minha entidade, né? Dessa maneira aqui... Eu vou... Eu vou botar esse cara aqui... Só pra me poder testar... Como se fosse num ambiente real de cliente... É... O repositório dessa maneira aqui... Já que eles estão recebendo aqui o async result... Vou botar no construtor... Não vou utilizar... Mas vai ser legal pra gente testar... Então aqui, ó... Olha que da hora... Como eu vou retornar um async result... Né? Que é o... Async result é um typedef pra feature de result... Tá? Se você quiser saber... É bem simples também... É igual... Feature de ele que você usa... Mas olha que da hora que eu posso utilizar... Eu posso retornar diretamente... O person... Ponto validate... Ele vai fazer a validação das paradas lá... Tá? Eu vou botar aqui um barra a barra... Já pra gente começar a brincar... É... Se esse validate aqui... É... Ele der erro... Eu vou fazer um map do erro aqui... Que eu vou receber a string, né? A string do erro aqui... Eu vou passar pra dentro... É... Transformar o do tipo exception... Que é do tipo do erro... Aí o meu... O meu... O meu result... Passa a ser agora... Result de peça e exception... Tá ligado? Que é exatamente o que eu... Que eu quero aqui, né? Daí se ele der certo, né? Se ele continuar dando certo... Ele segue no fluxo... Eu chamo um flat... Antes de chamar... Eu chamo um flat map... Aí aqui tem um sucesso... Esse sucesso aqui já é minha entidade... Lembra que ele retorna ele... Ele mesmo? Então esse sucesso é minha entidade... Daí... Eu posso... Passar o meu... Reposter... Que tá... E chamar o meu reposter ali dentro dele, ó... SavePerson... Passando a própria entidade... Só que o meu SavePerson... Ele retorna uma feature de result... Que é um async result... Então antes de eu chamar esse flat map... Eu tenho que chamar um cara chamado true... Async result... Que eu transformo um result normal... Em um result assíncrono... Tá ligado? E aí, ó... Eu consigo rodar dessa maneira... Ó, que legal... É... Pra ter um... Pra gente trabalhar legal com... Com... TearsOff... Como isso aqui é uma função... Que recebe aqui uma entidade... Eu posso remover esse camarada aqui... E essa função aqui, ó... Então eu tenho um TearsOff aqui... Como eu tenho ouvido o canal explicando... Ele já faz o TearsOff dessa maneira aqui... Aqui em cima... Eu não sei se o Exception tem um construtor, né... Mas se você quiser usar TearsOff em construtor... É... Você tem como fazer... Só que... Aí você vai ter que usar o ponto new... Só que eu não sei... Ah, funciona... Então... É esse ponto new... Que ele... Ele libera uma função... Que vai receber o que a gente quer... É... Vai receber o que a gente tá passando... Tipo a String... E a gente pode fazer TearsOff com o construtor de função também... Graças a esse new aqui... E aí a gente tem o nosso caso de uso... Esse caso de uso... Ele valida... Muda o erro, né... Se for a validação... Já que ele vai vir uma String... Transforma isso aqui em um... Em um Map de... Em um... Em um Result de Exception, né... Que eu tô mapeando o erro, né... Pega esse erro e transforma em Exception... Passo pra cá pra dentro... E chama o FlatMap que tem a mesma coisa aqui, né... Se der erro ou acerto... Ele vai retornar aqui pra nós... Então ele vai fazer tudo isso num cara só... Olha que da hora... Inclusive essa validação... Ela tá fazendo a validação... De todo mundo... De cada um dos itens ali... Então ele não vai deixar passar se as coisas não for inválidas... Vem dizer que isso aqui não é lindo... Maravilhoso... Estudem isso aqui... Tente colocar seus domínios mais ricos... Você vai ver que como os teus user cases também vão ficar mais ricos... E até mesmo a sua... Use aquele... O aulão de... De... Lá que a gente fez de formulários, né... Usando essas carinhas aqui... Agora vocês entendem mais ou menos... Vocês usam aí o... O aulão de formulário... Pra vocês vão ver como vocês vão ter formulários bacanas... Ricos... Bem bonito... Bem legal de fazer... E aqui o teu ClankTed... O teu domínio também vai ficar bem rico de fazer... E ainda mais utilizando o Tiresoft... E o Result que tá incrível também, tá bom? Cara, é isso aí, velho... Desculpa aí se eu demorei... Mas é porque eu precisava passar isso aqui pra vocês... Caralho, uma hora... É isso aí, mano... É aulão, tá ligado? Mas eu vou botar como aula pra vocês, tá bom? Um abraço... Tchau pra vocês... Tchau...